Problemas no nosso meio Problemas no nosso meio Coisas que não orgulham ninguém Mas nunca tivemos receio No meio de drama e dilema E meu mano no Rudy só sai tiroteio No black só há tiroteio Yeah, no Rudy só sai tiroteio Tiroteio, tiroteio, tiroteio No banho a todos os dias E a babi corre atrás do top de lá Que se encontra na via No meio desse tiroteio Mas ele sempre arrisca a vida E se o bagulho atingir O clipe fica sem comida Cicatrizes abrem de novo E assim a ferida não sara E quando a noite se cala O pai bate e a mãe na sala A gente perde uma vida Cada vez que se perde uma bala E a carrinha passa E não ninguém vão atrás da massa Ninguém quer morrer na desgraça No Rudy só tem esses dramas Governo ignora o bairro E putos fumam marihuana E a peninha revista os putos Todos os dias da semana Nem Deus dá pesada Putos sem mesada Cubico apertado Cozinha sem nada Vizinhança é sempre assaltada É suposto ouvir voz de Deus Mas ouço disparos Na madrugada Mais um ponto que borrou o cadastro Tava farto de ser abusado E maltratado Pelo padrasto Choros de criança e barulhos de tiro Essa merda é um holocausto Muito maltrato Problemas no nosso meio Coisas que não orgulham ninguém Mas nunca tivemos receio No meio de drama e dilema E meu mano no Rudy só sai tiroteio Problemas no nosso meio E preso inocentemente é feio O puto foi balhado No hospital foi levado Foi atingido o brada No meio de um tiroteio Mais uma alma a morte Ilumina os nossos passeios Nas ruas é tiroteio Na esquina é tiroteio No black é tiroteio É só dramas no nosso meio O puto dorme tarde E acorda cedo Tanto disparo na madrugada E ele tem medo Porque a vida está apertada E os jovens não fazem nada É um caso complicado Assim nunca dá certo Disparo em cada gueto E ninguém chega perto Quase que ninguém descansa É tiroteio todos os dias Família nunca tá em dia É só choro É só dramas Que nós temos no black É só gritos É só dores Que nós temos no black Problemas no nosso meio Coisas que não orgulham ninguém Mas nunca tivemos receio No meio de dramas, dilemas E meu mano no rude só sai tiroteio No black só há tiroteio No rude só sai tiroteio Problemas no nosso meio Coisas que não orgulham ninguém Mas nunca tivemos receio No meio de dramas, dilemas E meu mano no rude só sai tiroteio No black só há tiroteio Yeah No rude só sai tiroteio Tiroteio Mubs got beats